Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Vitor e o assunto da nossa aula de hoje é sobre a doença de Huntington. A doença de Huntington então se trata de uma doença neurodegenerativa que muitas vezes é confundida com a doença de Parkinson e com a doença de Alzheimer. É importante se alientar que essa doença foi descrida pela primeira vez pelo médico chamado George Huntington. E inicialmente essa doença era conhecida como Coreia, uma palavra de origem grega que significa dança, justamente porque os principais sintomas que esses pacientes apresentam são movimentos involuntários, principalmente então de membros superiores, tórax e cabeça, semelhante então a movimentos dançantes. É importante se alientar que a doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa de origem genética. Então esses pacientes apresentam uma mutação no cromossomo 4 e isso vai resultar então na produção de uma proteína defeituosa, que a gente chama de Huntington mutante. É importante se alientar que a proteína Huntington é importante para diversos processos celulares que acontecem no interior dessas células. E os indivíduos que apresentam a doença de Huntington, então vai haver a presença dessa proteína Huntington com essa mutação que vai comprometer o funcionamento celular, principalmente em algumas regiões cerebrais desses indivíduos. Então se a gente pega o cérebro de um indivíduo e faz um corte vertical, aqui a gente tem um corte do cérebro de um indivíduo normal, em que a gente observa que todas as regiões cerebrais, córtex cerebral e o corpo estriado, que são estruturas relacionadas com a motricidade, se encontram preservadas. Não há morte celular. Por outro lado, nos indivíduos que apresentam a doença de Huntington, vai haver um processo neurodegenerativo muito grande, morte celular, principalmente nessas regiões do corpo estriado, bem como o córtex cerebral. Então vocês observam que os indivíduos que apresentam a doença apresentam uma enorme atrofia, diminuição, um processo neurodegenerativo nessas regiões cerebrais, resultando então em distúrbios motores e até declínio cognitivo desses pacientes. É infelizmente uma doença que até o presente momento não apresenta cura, devido então a importância de se estudar melhor a doença para buscar novas abordagens para o tratamento desta. Então ficamos por aqui hoje, pessoal. Muito obrigado e até mais.